Bom dia a todos, bom sábado, vídeo boletim Ondas do Sul sempre atualizado de segunda a segunda-feira. Manhã chuvosa de sábado, aqui como vocês podem ver, as ondas já começam a alinhar, mas as condições ainda encontram-se irregulares após a ressaca dessa semana. Tivemos uma forte ressaca devido a um ciclone extra tropical que atingiu aí entre o litoral de São Paulo e também de Santa Catarina. Mas a influência dele aqui na nossa costa foi bastante forte, principalmente nas condições do mar. Tivemos um vento terral fortíssimo na semana aí, em torno de 60 km por hora. E agora nós já temos hoje uma brisa de nordeste nesse horário, o vento deverá aumentar para tarde, mas no momento ele sopra de nordeste fraco. O tamanho das ondas ainda quebra com média de 2 metros, formação irregular, temperatura d'água bem mais quente com em média de 15 graus. Nós temos a corrente ainda de sul, fraca a moderada nesta manhã. A corrente deverá ir perdendo força no decorrer do período e o tempo, como vocês podem ver, é chuvoso.